MÚSICA Ora boas pessoal, sejam muito bem vindos a mais um episódio de Batman Arca City Ficamos aqui, gente desta atentura e vamos afiambrar nas carameles que está a ser uma vez Estas guardas de tigre têm estes estes atingidos e preciso atacar por trás para evitar ser atacado E por trás Espaço, espaço MÚSICA Espaço, espaço E depois afiambrar MÚSICA Wow, querias? Toma Devanta-te melhor Isto não é de tempo para dormires B**** Devanta-te mesmo, Batman Precisamos falar E eu sei que você não poderá viver com você mesmo se as suas ações de este mundo morrer Eu tenho uma pergunta para você Pronto Pronto Logo vi Temos mais festa Temos mais festa E você nunca considerou que tudo isto é a sua culpa? Temos mais festa Temos mais festa E eu não posso bater Ele pode me bater em mim Ah, pronto Você criou o ambiente que permitiu que o germe mutasse E se tornasse mais forte Olhe o Joker Ele até existia se não fosse para você Nós devemos ser depressivos Todos os seus sacrifícios Jesus Jesus Assim não dá Man Oh, isso é maravilhoso Nós temos a última última defesa do grande Batman Claro Eu vou pegar o meu direito No lado do meu mestre Nós vamos governar sobre este mundo Então, obrigado Batman Por toda a sua ajuda Agora A maneira é de tocar uma outra vez Eu vou vos marcar Ah pois Então vá Agora sim Eu disse Vou ir te marcar man Eu disse logo que vos ia marcar Toma Tu Pimba 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 Tome Quem tem metralha pá Ah, é este Carmel Wow Uou Ixi Eu tenho que perder eles Mas não muito Não muito Não tenho muita pena Só uma Toma! Ixi! Até doeu! Toma! Calma pá! Isto vai com muita calma! Pau! Upsi! Ok! O do bastão! Está a levar na boca! Este! Já levou! Este também! Querias metralha? Não! Há mesmo a Vandame! Chaval! Com a mão aberta! Você está na boa! Você está na boa! Você está na boa! Desculpe! Eu sei que não deveríamos ter! Mas há caos lá! O Strange está matando todos que ele enviou aqui! Ele chama-lhe o Protocolo 10! O que você quer que nos faça? Espere aqui! Eu vou para o Strange! Ok! Parece-me bem! E agora! Tenho várias hipóteses! Antes de mais vou destrancar isto! Parece-me que... Faz-se bem! Olha! Temos um elevador! Temos aqui uma porta! Temos um elevador! Temos aqui uma porta! A porta foi liberada! Porta 1 cerrada! Porta 1! Porta 1! Porque a porta deineação está entrada sobre leituras… Tem uma classrooms boas para conformar ele a chave da passagem. Talvez não. A ouça irá terá perguntas com a alícldora dessaieur uma entrada e seguirá as mãos para se reservar. Mas pronto, pelos vistos que tenho meios de um dia-a-dia do voador. Oh, temos aqui esgoto também. Será que é o esgoto? Ia apetecer. Wow! E aqui ainda agora? Vá, vamos lá então para baixo. Não tinhas medo pá, não dai nada. Ora, exatamente pelo contrário. Eu não vou poder, como é óbvio, cair ali, não é? Já que estou com uma na massa, com licença. Não me vou importar para isto, acho que é mesmo a me pirar. E agora, mete-se aqui o gel. É você. Eu te disse que eu iria voltar. Você tomou o seu tempo. É louco lá atrás. Os meninos dos Jokers vieram aqui e começaram a sair da campanha. Eu fiz o que você disse, mas... O que aconteceu? Vão seriam guardados. Vão ser guardados. Você sabe, os que trabalham para Strange. Eles caíram e começaram a matar a todos. Foi um banho de sangue. Parece que Strange está tentando cobrar suas camadas. Você parece que está bom em esconder, doctor. Eu vou lidar com os guardados. Não sei nem se ver, mas... Não sei nem se ver, mas não sei nem se ver. Olha ali, olha ali. Ui, 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 ui! Ui, que bom! Ui, que bom! É isso, é isso! Ui, aqui ninguém vê, assim... Exatamente, diz que sim. Acabemos com uma brincadeira e vamos para a loucura. A área está segura. Tiger 43 para a torre. A área está segura. Calma, calma. Vamos ter amigos, vamos ter amigos. Jesus! Eu gostaria de congratular todos os Tiger Horses sobre este maravilhoso Jesus! O poder está à prova de balas de senão O poder está à prova de balas de senão Jesus! Eu assim vou morrer. segundo tempo O poder está desflamido. O poder está desaparecendo. Porquê estamos ao seu poder? O poder está a viajar. O poder está a viajar. A proteger o poder está a viajar. A proteger o poder está a viajar. Ah, Jesus! Parao! Lá para baixo. Não custa nada. Vamos então aqui apanhar mais um ganchinho. Do Enigma. É um Trailsite. Ok. Vamos correr aqui a volta. Wow! Que estúpido! Não era exatamente. Está aqui. Podemos tentar desbloquear isto? Ou não? Boa! Sem a rejeitada? Ah, então. Está bem. Pronto. Lá sabes. Isto também precisava de carregar, mas não. Mas aqui estava algo para desbloquear. Exatamente. Exatamente. Cá está armamento. Finha correta. E mais um Terrellzinho do Joker. Do Joker do Enigma. Há estou e mais o Joker. Mas isto supostamente dá para usar não? Não. Há haver espaço de subir. Não. Sem ser isto. Isto abriu. Ok. Cá para baixo temos aqui algo. O que é que isto faz? Faz nada pois. Sei lá vi. Vamos então. Por aqui. Este mundo está desbloqueado. Cidades como Gotham se crescerão. Para resumir o inferno. Abre o inferno. Continuando em cima. Para o céu. As estruturas se crescerão. Para ampliar o sol. E as pessoas que vivem... Estão a encontrarmos pela primeira vez a Itália. O que era por aqui se não me engano não? O que era por aqui se não me engano não? Pois não é para andar para aqui não. Olá Batman corre chaval. O que é que fazes ou comes? Anda lá vá. Há uma maneira melhor. Afinal desta ponte. É a chance da humanidade. Uma visão do futuro. Basada em uma maravilha. Fundações da torre. O crime é um problema. Ok. Vamos. Vamos ter aqui o... Eu não sabia que estou a fazer isto. Mas pronto. Diga-se passagem. Também não gostei nada. Vai ser menos... Tire as hipóteses todas. Tire as hipóteses. Tendo sido correto. Estou. Elevador. É o elevador. Só pode. Deve de ser assim. E agora. Elevador. Elevador. Verão de segurança. Gritura só pode ter acesso. Com um programa de controlo. Mestre Tiger. E como é que eu faço isso? Boa pergunta. Eu apanhei pá. Jesus. Ou indo para aqui perdido. Devia ser uma coisa altamente simples. Será que algum gajo deixa alguma coisa no chão? Que cena. Que cena. Ok pessoal. Se calhar vamos chegar por aqui. para este episódio. Vou tentar ler. E tentar descobrir. Como é que se passa. Esta fase. Ao próximo episódio então. Vou-vos passar esta fase. E esperemos ter mais ação. Não se esqueçam de dar o vosso like favorito. De subscrever o canal aqui no Youtube. Procurarem-me nas redes sociais. Facebook, Twitter. E partilharem este vídeo com os vossos amigos. Até aqui é tudo. Eu sou Ciccobi. Over and Out. Até para a semana. Fui.